Música Hoje é 21 de fevereiro, título de hoje, Consciência. Leitura Bíblica, Romanos capítulo 2, versículos de 13 a 16. Deus fala conosco por meio da Bíblia e do Espírito, mas também da Igreja e da nossa consciência. A Bíblia é o guia absoluto, nada que pareça vir do Espírito, nenhuma orientação da Igreja ou sugestão da consciência pode contrariar a palavra de Deus. Entender o que Deus fala pela nossa consciência requer atenção e discernimento. A consciência compara o que ocorre em nosso íntimo com os padrões aprendidos no ambiente em que vivemos e tira suas conclusões. Quando estas não nos agradam, somos tentados a silenciá-la com todo tipo de justificativa. O perigo disso é que quanto mais ignoramos nossa consciência, menos sensível ela fica. A consciência atua não só no que pensamos, mas também em nossas palavras, ações e motivações. Ela verifica as frases que nos vêm à boca, analisando a verdade, o amor e o tato delas. Avalia atitudes e pesa motivos. O que nos leva a pensar, falar e agir assim ou assado? Mesmo uma ação boa pode vir de uma motivação ruim. Como então Deus pode falar conosco pela consciência? E isso depende, primeiramente, da nossa proximidade com o Senhor e sua palavra. Quanto melhor o conhecermos, melhor vamos entender seus direcionamentos. Por exemplo, a Bíblia diz que, Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Assim, tocada por Deus, nossa consciência nos adverte quando estamos prestes a falar ou fazer algo que o desagradará. É nos pensamentos que travamos a maioria das nossas batalhas contra o mal. Ela também nos acusa durante o ato, mas a isso a influência é menor, já que é difícil parar depois de começar. E também nos julga, após o fato consumado, com suas conclusões duras, que machucam a alma, geram culpa e podem até adoecer o corpo. Cultivemos, então, uma consciência sensível e submissa à palavra de Deus e obedeçamos com sabedoria aos seus alertas. Alimentar-se constantemente da palavra de Deus é o melhor caminho para ter uma boa consciência. Se você quiser adquirir o presente diário,